Quero dar um bom dia a todos. No dia de hoje, quero mandar um grande abraço ao meu amigo Boi, que trabalha lá na garagem municipal. Quero lhe agradecer, Boi, pela atenção que você dá todos os dias quando a gente vai ali. Quero mandar também um forte abraço para a dona Marta, para Carrinho, lá na Almas Bendita. Quero mandar um forte abraço para Valdene, da Borracharia, aí na Rua da Alegria, e toda quarta-feira, que ele sempre está ouvindo, assistindo a nossa reunião. Quero mandar um forte abraço para todos lá do Tamanduá, meu amigo Tucha. Quero mandar um alô aí para Tatá, Tatá da Bodega, para Dezinho, o pessoal de Chico Parreira, para todos aí que fazem do Tamanduá, Vaza do Alegre, o pessoal de Seu Pedro Pequeno, também sempre está ouvindo aí a nossa reunião. Quero mandar um forte abraço para Gu, Gu, que está arando terra aí, mas seu nesito, né, pela Secretaria de Agricultura da Prefeitura. Quero mandar um forte abraço para seu nesito e Gu, que está arando terra, para todo mundo aí no Tamanduá, tudo isso com apoio da Secretaria Municipal e da Prefeitura Municipal. No dia de hoje, eu quero também aqui vir parabenizar a Secretaria de Educação, a nossa amiga Lisângela, que fez um grande evento aqui sexta-feira, pela premiação. Quero parabenizar você, secretária, e a sua equipe, os diretores das escolas, que foram muito bem, o pessoal lá do Tamanduá, também nossa amiga Mabelle, que foi muito bem também nas notas do ano 2023, você está de parabéns, Mabelle. Valeu por tudo, vocês são bacanas e muito organizados. O pessoal também lá do Celso Maciel, lá da UNA, todos vocês estão de parabéns. Enfim, a educação de São Beto UNA, em geral, motorista, porteiro, vigilante, faxineiro, cozinheiro, todos merendeiros, todos estão de parabéns pelas notas, porque isso é um conjunto, é todo mundo unido em bem do povo de São Beto UNA. Então, quero agradecer a nossa Secretária de Educação pelo esforço, junto com sua equipe, fazendo esse belíssimo trabalho. E na última segunda-feira, também, quero parabenizar o nosso prefeito, a nossa secretária Dalma Maciel, pela grande festa, pelo grande aniversário do segundo ano da Casa de Apoio, Pachequinho, que aquilo dali é o refúgio do povo pobre de São Beto UNA. É das melhores obras do prefeito Alexandre Bateté, é aquela Casa de Apoio. Então, você, Alexandre Bateté, com Paulo Renato, e a nossa secretária Dalma, estão de parabéns por aquela obra e pelos dois anos que aquela Casa vem funcionando e ajudando o povo de São Beto UNA. Isso é muito importante e só quem ganha com isso é o povo. Quero fazer meu discurso, que sempre, toda quarta-feira, a gente fica indignado. Toda semana, a gente espera algum anúncio dessa deputada, voz de o Agreste, que diz que ia ser deputada, para representar São Beto UNA e representar o Agreste. Mas, pelo que a gente vê, ela é a voz do sertão, que na rede social agora ela está para o lado do sertão. Também, se andar aqui no Agreste, é muito ruim para ela, principalmente na cidade dela. E, ultimamente, aqui em outra reunião, que eu não lembro da reunião, esses vereadores que prestam serviço para a Granja Almeida, eles não são representantes do povo, eles são prestadores de serviço da Granja Almeida. E tem um que se destaca mais, o vereador Cid Clei, que é o vereador, o Carrega Fuxico, o vereador que nunca vem à tribuna com a verdade. Ele sempre só procura faltar com a verdade para o povo de São Beto UNA. E, nessa reunião, ele dizia que São Beto UNA, a deputada tinha mandado 200 mil reais para fazer a reforma daquele prédio ali do IPA, aonde os agricultores, aonde as agricultoras iam todos os dias fazer seu GTA, fazer o cadastro de vacina dos seus animais. E eu fiquei sabendo que os funcionários me disseram que tiveram que abandonar o prédio. E esse vereador, que vem aqui soltar perua, soltar mentira, nunca mostrou esse ofício dos 200 mil. Daqui a pouco, ele vem aqui falar, rimungar, que ele não fala, ele rimunga. Mostrar esse ofício dos 200 mil, que era para reformar o prédio do IPA ali, o prédio lá do DPA. Mas ontem eu fiquei sabendo que estão tudo instalados aqui nessa casa, junto com o IPA, e o DPA agora é aqui de frente. Aí eu entendi que não vai ter reforma lá, porque aqui está alugado ao empresário. Estão recebendo aluguel, já que nós não sabemos o valor, devem ser aluguel milionário. É dois órgãos do Estado, importantes no município, dentro dessa casa. Então, jamais aquele prédio lá vai ser recuperado, porque é o costume deles, é levar vantagem. Eu quero que esse vereador, daqui a pouco, venha aqui e diga onde está esses 200 mil da reforma do prédio. Porque o que a gente está sabendo é que está todo mundo instalado agora na casa do empresário, a casa está alugada ao Estado, e a gente vai ter que procurar saber qual é o valor desse aluguel. Eu nunca vi um povo que diz que quer vir para melhorar São Bento. Passaram oito anos no poder, só destruindo. Está aí. Um ano e quatro e meio foi embora, e essa deputada que teve 10 mil e 400 votos em São Bento do Una, não trouxe uma bolsa de pipoca até agora, e esse vereador vive na rede social, criticando o prefeito, que recuperou São Bento do Una, reconstruiu o que vocês destruíram. Então, vereador, a gente, como representante do povo, quer saber aonde é que está esses 200 mil reais que essa deputada disse que mandou para São Bento do Una. E você, como é o vereador do Fuxico, o vereador que leva e traz, vá lá e diga a seu empresário, a seu candidato, o comprador de voto, que manda os tratores de novo para o Tamanduá, para a Muzelinha, Jurubeba, que o povo está precisado. Agora, mande com um maquinista bom, com um tratorista qualificado para não destruir a terra dos povos, porque está dando trabalho à prefeitura ir lá recuperar as terras que vocês fazem malarada. Vá lá, mande que o povo está precisado, que você fica dizendo que a gente está denunciando. A gente não denuncia defunto, não, vereador. O povo precisa das horas de máquina. manda os tratores, que o povo está precisado. Agora, mande fazer o serviço bem feito. Não mande fazer o serviço mal feito, não. quero agradecer a esse grande prefeito por segunda-feira a gente ir lá numa secretaria e assinar uma creche, um pedido de uma creche para São Bento do Una, lá para a Vila do Espírito Santo. E eu disse lá ao secretário a preocupação é essa voz do agreste, que ela não quer que venha nada para São Bento. Fique ligado, porque ela vai tentar destruir esse projeto que está vindo para o povo da Vila do Espírito Santo. Como está aí, a PS 180, até hoje, não colocaram uma caçamba de barro. Vem aqui cobrar, vereador. Deixe de ser chaleira. Você vem aqui defender um grupo que nunca fez nada para o São Bento do Una. Só destruíram. Está aí. Um ano e quatro meses foi embora e vocês até agora não anunciaram nada. Quando você vem aqui dizer é uma mentira. Vem aqui e diga a verdade. Diga quando é que vou recuperar a PS 180, vereador. Deixe de vir para aqui contar a história que não existe. Quero agradecer a vocês e na próxima quarta-feira nós estaremos aqui.